Não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau, sério que é malvada, sério que é do mal. Não quebrou, não quebrou, 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 quebrou. Música 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 Nesse balanço de brilho de balançar Com a calma da moça na terra do chão A nova dança balançando o segundo É que vai dar o brilho de balançar Com a calma da moça na terra do chão E repartir é melhor você se ligar E agora nesse balanço de brilho de balançar O MJB apresenta DJ Deguina e DJ Vitor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão é você Tudo é barulho de balançar Com a calma da moça na terra do chão E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão é a luz do chão E dança gatinho Que minha paixão é a luz do chão E dança gatinho Então você vai aprender E dança gatinho Você vai aprender E dança a sua garganta O que é isso? 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 Quebrou, não quebrou, 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 meu pau, será que é malvada?